Todo mundo sabe que a gente está no Outubro Rosa, faltam duas semanas ainda para o mês de outubro terminar e a gente ainda está com essa campanha, uma campanha do governo de Minas, aliás, Outubro Rosa, uma campanha mundial, nasceu nos Estados Unidos, tem se espalhado cada vez mais pelo mundo todo, que é uma campanha para prevenção, para, na verdade, combate ao câncer de mama e colo do útero. Entre todos os tipos de câncer, o de mama é o que mais atinge as mulheres, já o câncer de colo de útero é o quinto tipo mais frequente no Estado. O Viva Mulher, um programa implantado pelo Estado com o objetivo de detectar o câncer no estágio inicial e trabalhar para reduzir as estatísticas da doença, é, na verdade, um programa. Eu recebo o coordenador do programa de controle do câncer de mama e colo do útero, Dr. Sérgio Bicalho. Lembrando a você que nesta segunda-feira, excepcionalmente, né, a gente quase nunca está ao vivo na segunda, hoje a gente está ao vivo e o Dr. Sérgio, também ginecologista e mastologista, está esperando a sua pergunta. Se você tiver alguma dúvida, ligue 3209-3301 ou sempre feliz, mande o seu e-mail, arroba redesuper.com.br. Dr. Sérgio, responde suas perguntas daqui a pouquinho. Tudo bem, Dr. Sérgio? Obrigada por ter vindo. É um prazer estar aqui. Nós nos encontramos, né, no dia do lançamento da campanha, que foi muito interessante. Eu sou honrosamente uma das madrinhas da campanha e nós realmente temos que nos unir, né, Dr. Sérgio, para trazer cada vez mais informação e esclarecimento à população. Como é que anda, na verdade, o crescimento? O câncer de mama e colo do útero, os dois, eles, por mais que haja informação, por mais que haja a mídia trazendo esse conhecimento, essas informações, o índice tem aumentado ou tem diminuído, Dr. Sérgio? Na verdade, eu agradeço a oportunidade de estar falando sobre isso aqui, né, porque é um assunto realmente muito importante para as mulheres. Infelizmente, o câncer de mama tem aumentado cada vez mais e as pessoas se perguntam assim, como fazer para preveni-lo, né, ou para que tenham menos câncer de mama e a gente ainda não tem as respostas, né. Na verdade, a origem do câncer de mama é um mistério e o que a gente tem para falar agora é que o mais importante disso tudo é a mulher se cuidar, né. A gente sabe que o câncer de mama está muito relacionado com obesidade, com estilo de vida, com estresse, com hábitos de vida, hábitos de vida. O câncer de mama é o câncer das grandes cidades, das grandes metrópoles, dos países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, grandes cidades, São Paulo, Belo Horizonte, enfim. Então, estar relacionado realmente é uma doença que aparece de forma inexplicável ainda, né, mas que está relacionado com isso tudo, né, com alimentação e etc. E parte do câncer de mama também está relacionado a fatores genéticos, hereditariedade. Mas apenas 5% dos cânceres de mama são explicados por conta de fatores genéticos. Então, o que a gente recomenda para as mulheres é, antes de qualquer coisa, fazer atividade física regular, né. Toda mulher tem que fazer, no mínimo, três dias por semana alguma atividade física, aeróbica. E tem que cuidar da alimentação, trazer o pomar e a horta para o seu prato, para o seu dia a dia. E, além disso, existem os cuidados específicos para a prevenção dessa doença, que começa com a mulher tendo o hábito de tocar as suas mamas, no terceiro dia após a menstruação, onde as mamas vão estar menos engurgitadas, para ela conhecer o próprio corpo e observar algum nódulo que não doa. Porque o câncer de mama é uma doença traiçoeira. O câncer de mama, numa fase inicial, é um nódulo indolor. Então, as pessoas, muitas vezes, me procuram no consultório, ah, minha mama está doendo. E aí vão ao consultório e a gente sabe que uma mama com dor não é câncer de mama. Mas aí, quando o brasileiro, eu acho que tem muito esse hábito, quando não dói, ele não se preocupa, não é? A mulher, quando, ah, tem uma coisinha aqui, mas não está doendo, então não deve ter problema. Então, é exatamente o contrário. A gente tem que se preocupar ainda mais se você apalpar algum nódulo que não dói. É isso, não é, doutor Sérgio? O câncer de mama é uma doença traiçoeira. Então, realmente, ele se manifesta por um, começa a se manifestar com um nódulo indolor. Então, é por isso que é importante a mulher ter o hábito, então, de se tocar. Quando ela for ao médico, ao clínico, ao ginecologista, o médico tem que examinar as mamas dela. Isso é uma obrigatoriedade, é uma obrigação. Parece estranho a gente falar sobre isso, mas algumas pacientes vão ao consultório médico e elas não são examinadas. A gente não sabe por quê. E o terceiro ponto, e talvez o mais importante, é a realização da mamografia. E aí tem algumas coisas interessantes. Primeiro, aquelas pacientes que têm doença de casos de parentes de primeiro grau com câncer de mama na família, elas têm que iniciar o rastreamento mamográfico, iniciando aos 35 anos. É só, desculpa te interromper, mas, doutor Sérgio, o câncer de mama, ele está incidindo cada vez mais cedo agora na mulher, não é? Antes, as mulheres de 40 para cima, que costumavam a se preocupar um pouco mais e era recomendado que se procurasse ou fizesse mamografia. Hoje, infelizmente, o câncer está aparecendo, como você já citou, a questão do estilo de vida, alimentação, as mulheres estão fumando mais, estão bebendo mais, estão se cuidando menos, infelizmente, trabalhando mais, tendo mais estresse. Com isso, muitas, não só essa, mas muitas outras doenças estão acontecendo na mulher cada vez mais cedo. Então, você citou aí a mulher dos 35 anos. Eu te interrompo já te fazendo uma outra pergunta. Qual é a idade que a mulher deve começar a se preocupar com esta questão? Você citou a questão dos parentes de primeiro grau, a partir de 35 anos. Mas qual é a idade que a mulher deve, 35 anos, só se ela tiver parentes na família de primeiro grau? De uma forma em geral, quer dizer, tem todos esses cuidados básicos da mulher que vai ao ginecologista, do ginecologista examinar, tocar as mamas dela, ela se tocar no seu dia a dia, ter o hábito de tocar o corpo, tocar as mamas, isso é muito importante. Mas, de uma forma em geral, a mulher deve começar a fazer o que a gente chama de rastreamento mamográfico, iniciando aos 40 anos. Dos 40 aos 69 anos, ou dos 40 até quando ela tiver saúde. A gente fala dos 40 aos 69 anos como uma medida de saúde pública. Mas, num caso individual, quer dizer, como as mulheres estão vivendo até 80, 90 anos, quer dizer, enquanto ela tiver saúde, ela vai realizando os seus exames de prevenção, tanto exames de prevenção do câncer de colo de útero, quanto realizando a mamografia. O câncer pode atingir uma mulher de 80, 90 anos? Um câncer de mama? Com certeza. Olha, isso é muito interessante. A gente observa realmente o aparecimento de casos de câncer de mama em mulheres jovens, mas o câncer acompanha a idade. E quanto mais velha a mulher, maior a chance dela ter câncer de mama. E como a gente estava conversando, o que a gente observa é que a mulher, depois que ela entra na menopausa, ela para de menstruar, ela deixa de procurar o médico na mesma intensidade. Ou seja, quando a mulher é engravida, ela vai fazer o seu pré-natal, comparece, faz o check-up, depois que, enfim, teve os filhos, ainda continua menstruando, ela procura o médico, né, por questões, ou está menstruando muito, ou pouco, ou tem cólicas, enfim. Mas depois que cessa a menstruação, ela deixa de comparecer ao consultório médico. Então a gente aproveita esse momento para mandar uma mensagem para essas mulheres, mulheres na faixa etária acima de 50 anos, 55 anos, que elas não deixem de cuidar da sua saúde. É importante a gente ressaltar, assim, a importância delas procurarem, visitarem o médico com frequência. E no que diz respeito ao câncer de mama, elas não deixarem de realizar a mamografia periodicamente. Então não basta realizar a mamografia uma vez na vida, aquilo tem que ser uma coisa constante na vida dela. É verdade. E a gente observa, assim, que as mulheres se cuidam mais que os homens, né, muito mais. Então a gente aproveita para deixar essa mensagem. Um outro ponto interessante também é que uma parcela da população tem medo de realizar o exame. É, é verdade. Elas ainda pensam o seguinte, ah, eu não vou realizar porque senão eu corro o risco de encontrar alguma doença. E elas se esquecem que, no caso do câncer de mama, se elas detectam uma alteração na mamografia numa fase inicial, e se for um câncer, elas têm uma chance de cura muito grande. Então elas deixam, o medo faz com que elas não realizem um exame que pode detectar a doença numa fase inicial, ou que possa prevenir a doença, vamos falar assim. É verdade. E aí, então elas deixam para procurar só quando a doença está avançada. O que aí vai ser muito pior. O que aí vai ser muito pior.